Olá galera, aqui é o Ano Ximim, tem uns 6 minutos de vídeo, então vou mostrar pra vocês o que é que ainda tem em algumas casas no interior de hoje, não são todas, mas em algumas, vem cá, vem rápido Ah, interior, todo interior tem moto, ninguém mais usa cavalo, ninguém mais usa Vem, vem na varanda, aqui é a Cecília Entra aí Agora vou mostrar pra vocês uma cena típica que tem no interior, o pessoal é tímido, mas vem, vem Vamos aqui, cena típica aqui do interior, o pessoal debulhando milho na cozinha, é descascando milho É, debulhando não, debulhando é feijão, é descascando, aqui é o que pariu Anastase, é difícil Anastase, vocês trabalham aí? Não, é fácil É fácil? É moleza, não é a vida de hoje quem tá no interior? Espera que eles estão lá, a gente trabalha aqui pra eles saberem como é É, esse cara aqui é da roça aqui também, ele vai mostrar pra gente como é o fogão a lenha Fogão a lenha Da aqui, da casa dele, no interior Ó, isso aqui é um fogão a lenha, aqui é a fornalha E o milho assando Aqui o milho assando e aqui é uma feijoada que a senhorita Regina está fazendo Pronto, olha como é que põe o milho, põe o milho aqui, ó Esse aqui é a carvão A carvão, tá? O carvão, aqui que é a lenha Eu deposto a lenha Aqui, ó Filma aí Matheus, eu deposto a lenha Ah não, então peraí, deixa eu ver se eu entendi Aqui põe lenha Lenha e aqui é o carvão E aqui é quando é carvão, né? Entendi E aqui é pra guardar Aqui é guardar lenha Os dois reservatóis da lenha Outra coisa que ainda é comum em algumas casas no interior É... vem comigo É... fala vem comigo Tem um cabo aí famoso que fala vem comigo Fica com o pai de Anastasia Gente boa E aqui é o banheiro E aí é o tanque a lenha Aqui é o banheiro É tanque a lenha Eles servem, além de tomar banho Criam uns peixinhos aí Então aproveita a água pra tomar banho pra criar peixe E a água é gelada, viu? É... Interessante que apesar de ser aqui no interior do Ceará Ser muito gente A água é fria pra caramba Agora vou filmando Agora vai seguir Agora vai seguir Ah sim, outra coisa aqui Cecília Mostra aqui outra coisa Outra coisa que ainda tem Filtro, pote e filtro Pote Isso é... isso é água pra beber Esses potes aqui é interessante Não dá pra ver nada não Que... às vezes a gente esquece aberto Aí quando vai pegar água pra beber Aí tem uns rãzinhos dentro Mas isso é normal da água É... a gente espanta a rã É normal de beber água Pessoal, esse é o vídeo de hoje Um pouco do interior Do interior que ainda existe Espero que tenham gostado Participação do regime Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Leone Schmink, canal E aí Cecília Schmink, quer o que você tem pra dizer? Ah, meu Deus Não dá pra ver Meu pai... meu pai só fica... Teu pai parou Ele tá se abanando, tava legal, mano E a Patrícia ali no fundo Roubando o cuscuz Poxa, Leone, sacanagem Saiu Não, aliás Só botar só a voadora no like Deixa eu botar Ela não saiu não Senta aí Mas que é isso, doidinho? Vai Deu uma voadora no like Não, mas com... Com energia Deu uma voadora no like Não quero Pera, de novo vai Deu uma voadora no like E até o próximo vídeo Nossa, esse ele atrapalhou Deu uma voadora no like E até o próximo vídeo Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha